Galera, tamo na caça ainda Covarde Caramba velho O cara tá bugado O cara tá bugado F*** você F*** 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 Tem muito cara aqui, muito F*** 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 O que é isso? O que é que o tiro está passando? O que é que o tiro está passando? Vai ter que ir derrubando É cara bugado galera Oh, ta me acertando Vamos ver o que nós consegue fazer aqui Tem cara em todo canto velho É por la mesmo, e se os cara ta com as... Opa Parece que descobrimos como que nós vamos subir Opa Ai Opa 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 Tem um cara aqui em cima Não vou limpar isso aqui Não, não, não Não, não Oi Ferro Ferro Fim 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 Você está morto, bicho! Chegamos Tem um cara aqui para cima ainda Que coisa que você não acha, o cara as vezes está bugado Caramba, está difícil Olha aí o cara Aqui nós não vamos achar o cara Deve estar dentro da casa bugado Vamos descer lá para a viatura galera Bom galera, já desci uma escadaria ali Porque é muito bugado, por isso que eu cortei É... Vamos entrar para cá É que estava cheio de cara A viatura está bem ali ó A viatura está bem ali Eu espero que você tenha seu último cara Eu espero que você tenha seu último cara Opa, tem um dos parceiros aqui Dando cover Estava cheio de cara Eita Mano Nossa Véi Deixa eu ver aqui Eita galera, olha aqui ó Caramba Caramba velho, os cara passou um maluco O outro Mike Nós vinha para Resgatar a equipe dos caras Mas pelo visto Já era Vamos ver se nós achamos um lugar aqui para a gente sair Por onde que eu posso sair com esse corpo 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 Aparentemente está limpo Nós vamos tentar Levar sim galera Eu posso sair com esse corpo Muito cuidado Nós sabemos que para cima está limpo Então Sim, use-a Ah, velho Que merda em Eu posso sair com esse corpo Vamos lá galera Vamos colocar na viatura Que eles mesmos estavam ali Vou tentar pegar ela ali São mais de 12 horas aqui dentro da Deixar o corpo aqui Vou descer ali e tentar pegar a viatura Vou descer ali e tentar pegar a viatura Vamos descer aqui Descer na calma Os caras ficam bem nesse fio Lá Beleza Beleza Vou puxar aqui Beleza, vou puxar aqui É, use-a, velho A viatura está detonada, velho Eu já tive Ai, tio Beleza 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 Ele está dando cobertura para a gente colocar o corpo aqui Vamos lá Beleza, galera Colocamos já Esteve está subindo junto Deixa que ele está aí Vamos sair fora Vamos sair, vai Beleza Beleza, estamos dando uma cobertura aqui Vamos voltar lá para a nossa plageira Vamos lá para a nossa plageira Bom, galera Conseguimos sair aqui da Da comunidade ali Infelizmente aqui, ó Meus parceiros Estão meio desanimados Olha a situação da viatura dos caras Toda estourada Detonaram, detonaram Agora Aproveitando que nós Saímos dali Picionar aqui o Viatura de ML Desenvolvimento 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 Já estou descendo A incursão lá foi tensa Muito tensa Nós conseguimos aí Tirar o Corpo, né Os outros Você lembra que eles Ficaram bugados Lá no começo Ficaram presos Eles voltaram E esse daqui era o Na verdade foi em dois Naquela hora, né Mas um para... Eles conseguiram fugir E um ficou Então Infelizmente aí, ó Não conseguiu voltar Agora um dos meus parceiros Vão levar a viatura Essa viatura para lá Eu vou voltar Com a minha Vamos lá Retornar aí a DP Pelo menos voltou Todo mundo aqui, ó Bom, galera Chegamos aqui já na DP A viatura Furou o pneu, cara Olha Enquanto o Steve ali estava trazendo ela Mas está aí, ó De volta Toda detonada E bom, galera Essa foi nossa Pequena série aí Com a Polícia Civil Fazer um tempo Que a gente não trazia nada Com a... Com essa equipe, tá bom? No canal Então eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esqueça de deixar um like E se inscrevendo no canal, galera Valeu, é nóis Abraço Tamo junto E fui!